O preparo começou foi cedo. Ainda no início da tarde, as panelas já estavam prontas para receber os ingredientes para fazer a galinhada e também o piqui. Duas panelas gigantes foram separadas, uma para a galinhada e a outra para o piqui, que, diga-se de passagem, ganhou um dia só para ele. Nós, deputados e deputadas estaduais, aprovamos a lei que torna o dia estadual do piqui 23 de outubro. O evento, que aconteceu na Praça da Juventude, no Jardim das Arueiras, em Goiânia, reuniu milhares de pessoas. O primeiro festival do piqui faz parte das festas de comemoração aos 90 anos de Goiânia. Fico muito feliz de presentear Goiânia com o panelão do Gugu e, já atestado pelo Ranking Brasil, o maior panelão com piqui do mundo. Trouxe o piqui para Goiânia para comemorar o dia estadual do piqui e também 90 anos da cidade de Goiânia. Para fazer toda essa comida, foram usadas 5 toneladas de piqui. São mais de 120 mil frutos e 400 caixas de piqui que foram colocadas no panelão. Já para a galinhada, foram 700 quilos de arroz. São 140 pacotes de 5 quilos. Uma tonelada de frango, 120 quilos de cebola, 30 quilos de sal, fora os outros temperos. É muita comida. Tudo isso para servir mais de 10 mil pessoas que estiveram na Praça da Juventude. O mais curioso de tudo isso é saber como esses pratos são preparados. Nós estamos falando de poções gigantescas. Mais de 10 mil pratos de comida, só aqui 5 toneladas de piqui. O Gugu já tirou aqui, junto com o Bruno, a grade. Essa grade é a grade que suspende o piqui para que seja servido. Antes disso, tem toda uma preparação, né, deputado? Sim. Olha, primeiramente, nós vamos colocar aqui o piqui. Nós vamos encher até aqui de piqui. Vamos refogar ele, 30 minutos refogando. Aí nós vamos encher de água para deixar ferver. Aí o gostinho do piqui vai para a água. Aí começa aquele cheirinho maravilhoso. Está pronto o piqui. Agora, Bruno, é curioso porque, assim, aí as pessoas veem não somente quando o prato está pronto. Mas a gente percebe que já tem uma multidão aqui observando. Eles ficam curiosos também com o preparo desse prato. Sim. Quando vem essa quantidade de piqui, 5 toneladas de piqui. A panela, a estrutura de palco é também um atrativo. Então eu fico muito feliz da participação. Foram quase duas horas de cozimento e, enquanto isso, a praça ficou lotada de gente esperando a galinhada e também o piqui ficarem prontos. Além de comer, a população também aproveitou, com muita música ao vivo, com vários shows. Está bonita a festa, ainda mais que a comemoração do aniversário da nossa linda capital. É muito importante para nós essa festa. No fim da noite, o panelão de piqui de Goiás recebeu o certificado de maior panelão de piqui do mundo. E, claro, a certeza de que o melhor piqui é o nosso. E eu digo para vocês, o piqui é nosso! Não, 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 não. Não, não, não!